Proteger os direitos das pessoas que trabalham com transporte de cargas. Hoje o Ministério do Trabalho e Emprego oficializou a criação de um grupo especial de fiscalização dessa área, que já existia desde 2010. O grupo chamado Getrac inspeciona grandes empresas do setor de transporte de carga, embarcadores de grande porte e também empresas de transporte interestadual de passageiros. As ações evitam a sobrecarga de trabalho e outros riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores.